Lá é meu pai cheio de cacareco Pai? Ixi Não vai dar pra aguentar não Pai, essa moto vai aguentar subir? Aguentou Você que ela não ia subir não Você que ela não ia subir não Você pensou o que? Que ela não ia subir Meu filho Essa moto é testada Chegou o homem da reciclagem Galera, olha as minhas mãos Ai meu Deus do céu É muita correria né meu filho 4,31 4,31? Chegou agora Ponsado né Ó o balanço testado Viu aquele bebuchão ali? Sim Eu botei ele na sombra ali Você viu? Uhum Se eu fosse uma pessoa que gostasse Se você aproveitava que era bonzinho Eu tinha feito um vídeo né? Uhum Botei ele do sol Botei ele na sombra Fobrezinho ali Ninguém faz isso Tá bom galerinha Muito obrigado pela força Boa Ó o